No dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Esse mês é mais conhecido como Junho Vermelho, onde foi destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador. Devido ao outono e inverno, época em que há um aumento das infecções respiratórias, as doações de sangue estão em baixa. A necessidade do estímulo às doações se mantém em todas as épocas do ano. Porém, é essencial enfatizar que uma única doação é capaz de salvar até quatro vidas. A transfusão de sangue pode ser essencial para pessoas acidentadas, transplantadas, em procedimento cirúrgico, pacientes com complicações por COVID-19 e também para pacientes oncológicos. Segundo informações do Banco de Sangue Paulista, o estoque está baixo para os seguintes tipos de sangue. A positivo e negativo. O positivo e negativo. Na tentativa de reverter essa triste realidade, o Instituto Pedra Viva, em parceria com o Banco de Sangue Paulista, iniciou a campanha de doação de sangue. Essa campanha começou ano passado, em 2022. No começo do ano, nós estávamos ouvindo uma reportagem, num programa de rádio, onde nós ouvimos que os bancos de sangue estavam em estado crítico, por conta das festas de finais de ano e por conta também das festas de carnaval. Então, eles estavam convocando as pessoas para estarem indo até os bancos de sangue doarem. Então, primeiro, nós tivemos uma ideia de incentivar as pessoas a estarem indo e divulgando nas mídias sociais e colocando o Instituto. Mas aí acabou que não teve muita adesão, como nós esperávamos. Então, em contato com o Banco de Sangue Paulista, através de uma pessoa que fez essa ponte para nós, nós conseguimos, então, trazê-los até aqui. E deu super certo. Foi bem bacana. Nós tivemos uma adesão muito boa. E por isso que nós estamos repetindo essa ideia que deu certo esse ano. No ano passado, nós conseguimos de doadores, foram 100 bolsas, né, que foram aceitas. Nesse dia, foram arrecadados 111 bolsas de sangue. Dessas, 80 foram aceitas pelo Banco de Sangue Paulista. Para ser um doador, basta ter os seguintes requisitos. Dormir bem na noite anterior, no mínimo seis horas. Ter idade entre 18 a 69 anos. Caso seja menor de idade, solicitar autorização dos responsáveis. Pesar mais de 50 quilos. Não estar grávida ou amamentando. Ter boa saúde. Estar bem alimentado. Levar documento de identificação com foto. Não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Hoje, todas as equipes já estão em apostas. Então, o pessoal chega primeiro, faz um contato, uma lista pré-elaborada. Se identifica. Vai para um posto de... Para a sala de recepção. Depois disso, as pessoas vão para a triagem. Da triagem, elas são encaminhadas para a doação de sangue. Após a doação, elas vão para uma segunda sala de espera, que é o pós-doação de sangue. E depois, a partir desse momento, elas estão liberadas para seguir o dia. Nós temos uma meta de doadores e a nossa expectativa é ultrapassar essa meta em 40%, 50% e ter o máximo de aproveitamento para que a gente possa contribuir com o estoque do Banco de Sangue Paulista através dessa ação do Instituto Pedra Viva, juntamente com a nossa comunidade. todo esse grupo de doadores que estão vindo para cá hoje, que se mobilizaram para estar fazendo deste dia um dia muito especial, um dia de valorização de vida, de impacto social na vida de todos aqueles que vão receber e aproveitar esse momento de doação. Existe uma janela de 60 dias entre as doações de homens, máximo de 4 doações em um período de um ano. E para as mulheres, duram 90 dias, máximo de 3 doações no período de um ano. Também, há uma janela imunológica, que é o período em que uma doença infecciosa pode ser diagnosticada através de exames de laboratório, que é o caso do Josué. Devido a essa má informação, eu deixei aí mais de 50 anos sem fazer essa doação. Mas agora, tendo as informações corretas, e aí agora a gente, eu estou conseguindo fazer pela primeira vez, eu acho que vai ser muito importante e dar continuidade, né, depois. Eu já doei sangue há alguns anos atrás, enfim, mas é algo assim que eu sempre achei extremamente importante. Afinal de contas, é um ato de amor tão pequeno, né, uma parte de nós tão pequena que muda e, enfim, pode salvar tantas vidas. Então, quando a igreja divulgou, enfim, que teria essa campanha, esse dia especial, e eu vi que seria no dia do meu aniversário, eu falei, nossa, é uma ótima oportunidade, né, de eu estar dando um presente num dia tão especial. Então, eu logo já me inscrevi. Não é a minha primeira vez, eu acredito que já seja a quarta ou a quinta vez, eu doei algumas vezes nos últimos anos, mas de forma esporádica. Começou com uma ideia minha e do meu pai, a gente começou, a gente foi doado junto uma vez, eu acabei gostando, era mais novo na época, eu acabei entendendo a importância e continuei fazendo isso no decorrer dos anos, né. Eu acho que eu me tornei um pouco mais consciente a respeito dos outros, né. A gente que não tem, a maioria de nós não está acamado em hospital, não está nessas situações, às vezes até conhece alguém, mas quando a gente não tem contato com esse tipo de situação, a gente acaba se sensibilizando muito com isso. Mas quando você doa um pouco do seu sangue, você percebe como um pouco de gentileza mesmo faz diferença na vida das outras pessoas. Doar sangue é um gesto de solidariedade. Então, se você tem todos os requisitos para doar, não fique de fora, seja um doador de sangue. Eu convido a todos a doarem sangue, doar sangue salva vidas. Por isso que nós estamos aqui nesse esforço junto com o Banco de Sangue Paulista. E nós precisamos muito de cada um. Então, contribua, doe, com certeza você vai ser ajudado e vai ajudar muitas pessoas.